Música Buenas gurizada, apaixonada por automobilismo! Está voltando, ainda bem, depois de muito tempo, o nosso programa Blog do Passatão no Ar, Automobilismo Gaúcho por então amarável. Estamos migrando, pelo menos hoje, vamos fazer esse teste aí, a gente sempre, claro, a gente parou durante esse período de pandemia, não tinha muito o que falar, na real, então a gente deu uma parada, porque a gente estava sem corrida, enfim, não adianta ficar inventando assunto e enxerando linguiça, não sou muito disso, né? E até fiz um dia um bate-papo meio informal, só que a gente fazia no Facebook, né? Nosso programa, geralmente, no Facebook, só que a gente notou, durante a pandemia, mudou, o Instagram passou a ser uma ferramenta muito usada aí, né? O pessoal migrou, acabou migrando totalmente as lives para o Instagram, e não era assim, né? A gente tem dois momentos aí, antes da pandemia e pós-pandemia, de migração, de utilização de lives, né? O Facebook era o dominante total nas lives, e virou rotina direto, já que as pessoas não podem se encontrar, né? E se entrevistar ao vivo e tal, o próprio Instagram passou a ser, por ser uma rede hoje com muita penetração, digamos que é a rede social do momento aí, o Instagram. Então a gente está migrando, vamos fazer o programa hoje aqui no Instagram, e vamos ver como é que fica para o futuro aí, até porque o Instagram, eu conseguia fazer no Facebook, eu não sei o que aconteceu, eu já tentei esses dias, não consegui. Eu lembro de já ter chamado gente para participar de live dentro do Facebook, né? Botar um convidado para fazer uma entrevista ao vivo, e não consigo mais, então também por isso a gente resolveu migrar aqui para o Instagram. Bom, hoje, 27 de julho de 2020, agora são 19 horas e 10 minutos, estamos ao vivo aqui pelo blog do Passatão no Instagram. Você já sabe, né? Pode nos seguir também lá no Facebook, tudo é arroba blog do Passatão, então botar o facebook.com.br blog do Passatão, nos acha lá, né? Temos o blog mesmo, né? Desde 2009 aí, na ativa, www.blogdopassatão.com, né? E também no YouTube lá, só que no YouTube eu estou indo com o NSA79, mas tem o link. Se botarem o Tom Amaral ao blog do Passatão, vai achar com certeza a gente também lá no próprio YouTube. O pessoal já está chegando aqui, já tem uma galerinha entrando, eu já vou abrindo aqui os outros, eu tinha que usar esse tablet aqui para ver, mas é sempre assim, né? Deixei tudo, consegui abrir, e agora o troço não... simplesmente não quer... não abre a porcaria do site, sei lá que porra que deu aqui. Pera aí. Então acho que eu vou usar o notebook mesmo, temos o nosso apoio sempre aqui, né? Sabe? Obviamente não temos produção, somos um... somos um canal pobre aqui, né? Então a produção, apresentador, a edição, tudo é por minha conta. Aqui vai ficar mais fácil de consultar, mas não dá nada, porque eu resolvi também trazer o notebook, né? Para ter mais subsídios aqui, então qualquer coisa... a gente vai... Aqui é o pior que está abrindo, vamos ver. E tem um mate aqui também, por enquanto. Como o teu estado fala, eu vou poder tomar um mate aí. Na nossa cor é personalizada, né? Quem não conhece ainda, está aí. É... Está abrindo aqui, então aqui a gente consegue ver o... A tal Lilica dizendo que é muita tecnologia, é, realmente, é uma loucura. Olha só, temos até o Gunnar Vômenos assistindo aqui, piloto, pilotaço aí da época do Brasileiro de Marcas, das... épocas áureas. Aliás, a gente tem agora Copa Shell, voltando esse nome fortíssimo, que é Copa Shell, que foi um período fantástico do nosso automobilismo, né? Copa Shell, que era o Marcas e Pilotos da época. Hoje a gente tem esse nome muito forte aí, Copa Shell, no... associado à Copa HB20, que é uma... uma categoria fantástica. Então, achei muito legal isso aí. Esse nome Copa Shell voltando. Ô, porra, cadê? Peraí. Deu. Bom, por enquanto eu estou com os resultados aqui. Então, tranquilo. Então, achei legal essa volta aí do Copa Shell, né? Isso não é muito legal. Vamos ver o que o pessoal está dizendo aqui. Eu vou... Bernardo Cardoso aí, família Cardoso aí, nova geração aí chegando. O João Luiz mandou um alô. Putz, a Braba, você está aí que eu não gosto do Instagram, que toca na tela e ele fica abrindo coisa que não é. Ao invés de passar para baixo, ele fica abrindo opções. Edu Harmi, lá de São Paulo. O Seninho, um dos nossos convidados, entrevistados, já está aqui. O Neto também já está por aqui, outro convidado. Silvério Melo, sênior. Alexandre Conrad. O Emi Moleta perguntando se eu vou andar às 12 horas. Sabe, meu amigo? Com toda certeza. Esse ano eu não fico de fora das 12 horas de estar humano. De jeito nenhum. Brasalto já está aprontando lá o Corsa Viagra, né? Que é... O Uno Viagra, infelizmente, deu uma perda total numa capotagem no Tala, nos treinos para Classic Challenge, a última agora, 2019. Mas a Brasalto já não se entregou, já foi atrás, já está montando, o carro já está indo para a pista, para treinos. A gente deve começar os treinos aí. E até o fim do ano, bom, queremos estar na ponta dos cascos para disputar às 12 horas aí. Essa 12 horas vai ser a corrida do ano, mas também pelo motivo, além de todo o sucesso do ano passado, né? Que gerou muito interesse, pela questão de que muita gente até vai, já vai meio que, pô, já estamos quase no meio do ano, vamos programar para as 12. Mais ou menos isso também, acho que vai acabar favorecendo um pouco às 12 horas. Claro que a gente não tem como bater martelo em nada com 100%, né? A gente, pela projeção, espera que já esteja mais normalizada. Coisa para lá, né? A gente quer que tenha público, óbvio, né? Enfim, mas vamos ver como é que vai ser a movimentação aí. Tá, falei no Everton, tá aqui o Everton Barazal, o da Barazalto, o nosso preparador, que tá com o Corsinha na ponta dos cascos lá já. Quase prontinho para acelerar. E o Seninha tá sacaneando o Guilherme, dizendo que ele se complica até com o GoPro. Aliás, o cara tem coleção de GoPro, rapaz, nunca vi. Tem uma na inteira na... o Giorgito Azevedo, o Gagá Goulart, o Gregor aqui, né? O 64 Master Team, né? Tem a maravilhosa Alpha 64 que eles estão aprontando lá. Dizendo que é muito bom ver as marcas novamente apoiando nosso esporte, uma marca como a Shell, né? Uma marca forte aí. A Shell tem apostado na Porsche aí, tem presença na Stock também, né? Com equipe, com patrocínio de algumas equipes. E legal ver a Shell o nome dela apoiando, né? Aliando num nome de categoria. Muito legal isso. Eu tenho certeza, olha, a gente tinha tudo pra ter um ano e explodir, acertorar o automobilismo. Ia ser fantástico esse ano. Tomamos um tomo, como todo mundo, né? Infelizmente saiu de menos, claro. A gente tem aí uma situação complicada no país, mas, de qualquer forma, é de se lamentar, sem deixar de lamentar todo o resto, mas que o automobilismo realmente perdeu muito com a história da pandemia aí. A gente ia ter um ano espetacular, tenho certeza. Tanto no regional, quanto em categorias brasileiras, né? O Emoreto vai estar lá nas 12. Amigos do Alambrado, será que poderíamos ter o público nas 12 horas? Pois é, meu amigo. Eu gostaria de poder te responder isso, mas qualquer coisa que eu falar agora, eu vou estar só dando um chute, porque ninguém sabe, na verdade. Ninguém. Ninguém tem como dizer vai ou não vai. É impossível. Hoje, somente o tempo vai dizer como é que isso vai se comportar. O Miguel Dieter está aqui. Miguel, amigo do Rec, 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 Rec. Nosso amigo, Rec, né? O Juliano Fantin, campeão de 12 horas aqui, ó. Esse cara botou o nome da história, junto com o Choca, o Jonas Simon, né? Esses caras ganharam a primeira 12 horas desse novo formato de pareira entre os carros aí. Grande Juliano Fantin, grande cara, muito gente fina. Manda um abraço pro campeão aí. Bueno. Vamos andando aqui. Tá. Dedado errado, fecha tudo. É verdade. Se o cara não se acerta com os dedos... Bueno. Então tá. Bom. E os nossos assuntos de hoje, né? A gente, além de ter muita movimentação, a gente teve já o início, então, o retorno do Ford, a gente tinha tido uma etapa da Truck meio que sozinha, né? Lá em Cascavel. Mas agora as coisas voltaram geral, sabe? A Truck Cascavel foi meio que um lampejo, assim, tanto que já fechou depois e a Stock e Andar em Cascavel não conseguiu. Mas agora as coisas estão voltando, né? Aos poucos. E aí que nós estávamos no Rio de Janeiro de Soutrim bem esse tempo todo e não deixaram fazer corrida agora que complicou que vai ser mais difícil ainda. Não sabemos como é que vai ser. Embora o futebol tenha voltado, né? Futebol tá aí, né? E tem canal de TV que fica cagando regra com um monte de coisa, né? Criticando muitas situações, mas tá bem feliz divulgando futebol ali em plena pandemia. Contradições, mas ainda acho que... E vou dizer pra vocês ainda, né? Automobilismo não tem contato entre os competidores. É cada um dentro do seu carro. Daria pra tranquilamente liberar. Não depende da gente, né? Já foi feita a solicitação, já foi reiterado, foi apresentado o protocolo, mas a gente depende, claro, do governo do estado. Então se tem um retorno ainda sobre essa questão de volta do Tom Williams, então por enquanto vamos falar, então, das corridas que estão acontecendo fora do Rio Grande do Sul. Então tivemos no último fim de semana a volta da Stock Car, a estreia desse novo modelo, ficou muito legal. Já adianto que eu gostei muito da nova Stock Car, da Stock Car Nova Geração. Tivemos Stock Car, a Stock Light, né? E a Hyundai Copa HB20 agora se chama Copa Shell HB20, como eu já comentei pra vocês, muito legal e muito forte. É um nome muito forte, Copa Shell, né? Fiz história do automobilismo e agora está de novo voltando aí. Abraço pro Marcos, lá de Pelotas, meu parente. Aí o Tiel também. Bom, então os nossos assuntos nós vamos, obviamente, repercutir, dar uma comentada, Stock Car, como foi essa volta a Stock e esse novo modelo, nossa nova geração de carros, uma mudada legal assim, na dinâmica da coisa. Eduardo Greia, grande abraço, amigo. E vamos falar também um pouco da Stock Light, temos gaúchos também na Stock Light e na Copa Shell HB20. O Seninha está com a gente aqui. E nós vamos também projetar, porque agora a coisa começa a se intensificar pra tirar o atraso. A gente tem no próximo fim de semana. Gold Classic, infelizmente não vou estar na pista, já adianto pra vocês. Eu vou dar uma segurada esse ano aí, por enquanto. Como eu falei, a única coisa que eu tenho certa é 12 horas esse ano. Se houver, claro. E Gold Classic, o nosso grande, nossa grande categoria que o que Monteiro organiza aí. E também, Endurance Brasil, grandissíssima categoria, uma espetacular categoria que cada vez mais... Não tem um negócio aqui. Ih, rapaz. Sujeira. Endurance Brasil está assim, não para de crescer, ainda está numa ascensão fantástica. Esse ano vai ser, como eu disse, ia ser mais animal ainda se não tivesse parado, mas essas equipes estão correndo atrás e estão também se movimentando para o retorno que vai ser em Interlagos desse final de semana. Então, Gold Classic em Cascavel e Endurance Brasil em Interlagos. Então, esses são os assuntos dos nossos entrevistados de hoje. Ceninha, contando como é que foi lá essa estreia do automobilismo e a Copa Shell HB20 em Goiânia. Em Goiânia, que foram todas essas corridas de fim de semana. E também, o Neandrade vai falar um pouco sobre o Endurance Brasil, sobre essa perspectiva de início de temporada. E também, contar um pouco da MC Tubarão. E a gente vai tendo a sequência, às nove, se não me engano, acho que às nove, tem a live da MC Tubarão. Fiquem ligados. Então, encerrem aqui, vamos lá, como um negocinho, jantem e fiquem esperando, preparados para a live da MC Tubarão. Vamos estar todos ligados aí. É bem nova janela isso aqui? Meu Deus, mas eu não sei o que é. Espera aí. O que está acontecendo nesse computador? Aqui. Fica abrindo janela nova, janela nova. É. Está bloqueando. Ah, e a novidade do Sigma também. Vamos falar sobre isso aí também. Bom, o blog do Passatão no Ar tem o oferecimento de FaceCellulance do nosso grande parceiro que não nos abandona, o Rodrigão. Então, em tempos de pandemia, mesmo assim, o Rodrigão continua nos apoiando aí. Nosso grande brother, parceiro, grande abraço. Infelizmente, eu tive aí uma perda considerável de receita também para a história da pandemia. eu perdi eu perdi alguns patrocínios, eu perdi ou fui suspenso, enfim, de qualquer forma, foi uma receita que parou de entrar. Patrocínios, serviços que eu prestava também, alguns serviços de divulgação e de automobilismo, as empresas também recolheram o trem de pouso, mas de qualquer forma estamos aí lutando para sobreviver aí nas nossas divulgações, então valorizando cada vez mais aqueles que seguem com a gente aí, fica aí um grande abraço para todos esses. Então um abraço para a Motor Car Racing, também deve estar trabalhando forte esse fim de semana, essa semana, aliás já deve ter, agora deve estar embarcando os carros já, a gente tem os carros da Motor Car todos migrando para 16 válvulas esse ano, não vamos ter nem 8 válvulas, tem o carro do RAG, do Ricardo RAG, tem o do Simon também, tudo para 16 válvulas, o do Simon é Honda se não me engano, o do RAG é GM, agora eu não lembro certinho qual é o motor que foi, mas a Motor Car com certeza um dos maiores preparadores aí de motores e carros para o Endurance Brasil. Formula One Racing, um grande abraço para o nosso amigo Thiago Schedler lá daquele 147 Foguetão, os caras são bons em Fiat, em outras marcas também, mas em Fiat eles são especialistas, Castelo Peck do nosso grande amigo Clayton Krause, e a Castelo estava até presente esse fim de semana lá no carro do Tuca, do nosso grande Tuca Antoniaz na Stock Car, então a Castelo Peck apoiando o automobilismo aí. É Big Odonto, sua crítica odontológica em Canoas e Viamão, não deixe de cuidar dos seus dentes por causa da pandemia, a Big Odonto está funcionando com todos os cuidados, então a gente não pode esquecer da saúde, é importante nesse tempo a gente se manter, pegar um solzinho de vez em quando, dar uma saída para a rua sem se aglomerar, essas coisas, mas é importante, a saúde, existe vida lá fora, então não vamos ficar trancados 100% no tempo dentro de casa, vamos cuidar, mas vamos pegar um solzinho, não vamos deixar de ir no médico quando precisa, aí daqui a pouco o cara infarta porque não foi no médico por causa da pandemia, então cuidado, vamos manter os cuidados básicos, mas não vamos deixar de fazer o que é básico também para a saúde. E a nossa Brasalto Mecânica Automotiva, como sempre, nossos parceirões aí, sempre nos nos apoiando. Tá, o Seninha tinha perguntado, mas ele já está aqui, tá. Bueno, também estou com o WhatsApp aberto aqui para, às vezes tem umas informações em off aqui para nós. Bom, então vamos começar os assuntos, né? Nossa, a gente está crescendo, estamos chegando em 30, ah, só 30? Pô, mas é bom, é bastante, uma levezinha de Insta sobre automobilismo, ainda não é melhor, se fosse futebol, aposto que estourava. Mas vamos lá, privilegiando, cada vez mais valor a quem nos acompanha porque são fiéis, é quem gosta, está sempre acompanhando aí. Bom, então a gente teve Stock Car esse fim de semana, Stock Car nova geração, novo carro, na verdade, o que aconteceu, deixando bem claro para vocês, aliás, eu não gostei da transmissão, eu gostei muito da nova Stock Car, não gostei porque continuam dando informações parciais e não totalmente corretas nas transmissões, né? falando coisas como o carro da concessionária, não sei o que, pô pessoal, por favor, quem conhece minimamente sabe que ali, o que foi feito? Então, deixando bem claro, o que é exatamente esse novo carro da Stock Car? É o chassi do ano passado, chassi tubular, totalmente tubular, foi encurtadinho entre eixos, um pouco mais curto, por quê? porque o que foi feito? A carroceria, a parte de cima da carroceria do carro, que é retirar do assoalho, então a carroceria é enxertada naquele monobloco, ela é colocada em cima do monobloco da Stock Car, do monobloco, desculpa, a carroceria do carro de rua é colocada em cima do chassi da gaiola da Stock Car, que não é exatamente igual porque o entre eixos diminuiu, então a gente tem ali boas partes de lata do carro, então, para caber, ficar direitinho ali, as caixas de roda no lugar certo, foi mexido entre eixos, então a gente tem, basicamente, tirou fora aquela bolha, a bolha toda de fibra que tinha, e foi colocado partes do carro de rua em cima, mas em cima da gaiola, então ali é, digamos, o que tem no carro de rua são partes de lata ali, acho que o farol, acho que não é adesivo, agora eles botaram o farol de verdade, sinaleira e tal, sinaleira já era, claro, mas enfim, mas de qualquer forma, ficou com o shape, antes aquela bolha, ela fazia uma lembrança do que era o Cruze, por exemplo, do que era o Sonic antigamente, agora a gente tem uma bolha, uma bolha não é uma bolha, a gente tem partes do carro de verdade ali, e ficou muito bonito, adorei, o Corolla está sensacional, o Corolla está, olha, o Cruze também ficou bonito, mas o Corolla achei especial, o Gregor nos trazendo uma informação mais precisa aqui, 7 centímetros a menos no entre-eixo, então é o seguinte, só que, pô, acho que não tem que chegar na transmissão e querer dar a meia informação, ah, o carro da concessionária, não é, não é, tem partes de lata do carro da concessionária, dizer que é o carro da concessionária depõe contra a categoria no meu entendimento, estou falando da transmissão que foi feita da categoria, não sei se é orientação ou não é, enfim, falar isso aí, eu não gosto, assim como não gostava quando falava isso no Brasileiro de Marcas, no Copa Petrobras, que também não era, era a mesma coisa, era a partes de lata do carro, a carroceria, em cima do chassi lá, que também é no chassi padrão, suspensão, tudo o trem, a parte de baixo padrão, então não façam isso que não é legal, tá? Agora, a Copa HB20, sim, pode dizer, é o carro da concessionária, tá? Modou suspensão, motor é retrabalhado, o interior é adaptado para o carro de corrida, mas é a essência ali, todo o conjunto, é o monobloco, a Copa HB20 é o monobloco, é o remédio de carro de rua, somente adaptado para a corrida, a Stock é um carro de corrida com elementos do carro de rua, só uma observação, eu gostei muito, achei que ficou bem parelho ali, as disputas, favoreceu, o carro é um pouco mais pesado, então a freada é mais difícil, tem as dificuldades, o freio esquenta um pouquinho, então, pô, tá legal, trouxe uns elementos bacanas, deu uns pega muito bom, tá? Então a Stock Car tá bem legal, gostei muito, tá? Gostei da nova geração da Stock Car. E tivemos os gaúchos ali peleando, entrou aqui, o Gregor Izatti aqui do TT, eu fiz a matéria, tá aqui no nosso IGTV, depois que acabar aqui, entrem no meu perfil, entrem no ícone do IGTV, ou vai ali na minha linha do tempo mesmo, temos o videozinho que eu fiz mostrando esse Audi TT, já perguntaram aqui se a tração é só na dianteira, porque ele é um Audi TT, que é só a tração dianteira, não é o RRS, o SRS, enfim, ele é a tração dianteira esse carro, tá? Então ali eu mostro todo o carro, as configurações dele, tem uma volta on board ali, esse carro virou 11.2, um carro de rua, tá? Então, parabéns aí pro Zat, que o carro é fantástico, fiquei maravilhado aí com o carro, muito legal, e agradecer porque ele mandou aí as informações, mandou o vídeo pra nós, valeu, tá? Sou fã do teu carro desde já. Eu já tinha ouvido falar muito desse teu carro, não tinha tido a oportunidade de vê-lo de perto e vê-lo andar, o carro é muito forte mesmo, parabéns aí para o Tocaro também. Bueno, então, então esse Tocaro, a gente teve os gaúchos, tínhamos três gaúchos no grid desse Tocaro, tínhamos o Vitor Jens, que entrou de última hora na vaga da KTF, o piloto principal não tá andando, a gente não sabe se o Vitor vai continuar ou não, na equipe aí, na KTF. Então, mas foi legal, mumbá, corridaça do Vitor, né, foi, chegou aí em décimo, né, um pega sensacional com o Matias Rossi, que é um pai do nome da Argentina, que é, todo mundo sabe aqui, vocês que gostam de corrida, eu não preciso dizer pra vocês que, que a Argentina é um, tem um autorismo fortíssimo, né, um país pequeno com um autorismo mais forte que o nosso aqui, né, então, pô, Matias Rossi é um grande nome na campeã da TC, não sei o que, da TC 2000, enfim, e o Vitão tocou pra cima, né, dividiu curva, arrumou espaço, ultrapassou, chegou na décima posição pra largar na, na pole da segunda corrida, né, e, e aí, claro, o primeiro carro dele já tava com uma certa falha, né, na primeira corrida, ele foi na, na raça ali, conseguiu a, a, deu essa posição pra largar na pole, conseguiu o fan push, né, campanha da galera aí, e, e além do aí, claro, óbvio, mas eu vou te dizer assim, o que eu, duas voltas sensacionais do Vitro com um carro com problemas ali, um carro visivelmente mais lento, e seguramos ataques de tudo, Rubinho, pô, Rubinho, né, cara, pô, Rubinho é Rubinho, de Fórmula 1, tentou por fora, não levou, depois conseguiu, né, mas o Vitor segurou muito bem a galera ali, né, muito bom, né, o Cesar Ramos também fez ultrapassagens muito legais aí, nessa vaga aí da, que era da Bia Figueiredo, né, ele tá na equipe aí, a Matheus Ipiranga, porque a equipe, acho que é isso, né, me corrijam, porque eu não sei, assim, tem coisinhas da estoca que eu não sei, mas a equipe Ipiranga aí, é a Matheus, né, se não me engano, a equipe fortíssima aí, junto com o Thiago Camilo também, pô, tá, e ele andou ali, pau a pau com o Thiago Camilo, né, dentro da mesma equipe, isso aí mostra que o Cesar Ramos é um pilotaço, né, e o Tuca também, que, olha, eu vou dizer, não é fácil esses carros ali, ele tá andando com pilotos que são, pilotos que tiveram carreira internacional, os caras que são pilotos profissionais, né, e o Tuca Antoniaz ali, mandou bem, tá, parabéns pro Tuca, que não é fácil, ele realizando esse sonho aí, a gente tá nesse toque, muito bom, a gente tá na torcida pelo Tuca também aí, Tuca Antoniaz, também nosso gaúcho, nosso terceiro gaúcho no grid, então na primeira corrida, né, a vitória foi do Ricardo Zonta, o Alan Codaire, fez uma belíssima corrida também, o Codaire, que nas épocas antigas, tava andando bem, bem pra trás, né, o Tuca, o Alan Codaire, que era um piloto de ponta, agora ele recuperou, fez uma belíssima primeira corrida, né, Ricardo Maurício em terceiro, o Daniel Serra em quarta, Eurofarma sempre nas cabeças aí também, né, o Cacá em quinto, outro nome que também não, não, não tem tido um grande desempenho, mas também andou bem, mostrou que essa, a mudança do carro deu uma mexida, na, na, no panorama do grid aí, né, é, o Cesar Ramos chegou em oitavo, né, e o Gens em décima, aí nessa questão do grid invertido, o Vitor acabou se dando bem, no primeiro momento saiu lá, em primeiro, e o Tuca ficou aqui com a décima eitava posição, dos 25 carros que largaram, vamos lançar esse troço aqui, e na corrida 2, é, o pessoal tá comentando, perdendo a classique, etc, é a questão que o, que o Cleiton Krauss tá comentando aí, né, é, a gente não, não apita nada, é, governo do estado que tem esse poder de liberar, caso haja uma delegação pras prefeituras, que é o que o governo do estado tá comentando de fazer, pode facilitar, né, de repente se via mão achar que, que dá pra liberar ali, a, Tarumã pra, pra competições, vai ser decisão deles, mesma coisa Guaporé, né, o prefeito Guaporé pode perfeitamente abrir o autódromo pra competições, obviamente dentro dos protocolos, então, seria até bom pra gente que saísse essa questão do estado delegar para as prefeituras a decisão, bater o martelo sobre abrir as coisas ou não, né, mas por enquanto é o governo do estado que pode liberar, já liberou o futebol e a gente ainda não, ok, tudo normal, estamos aí na, nada mais do que o óbvio acontecendo, e na segunda corrida, vitória do Rubinho, faz um corridaço, Rubinho, né, como eu falei ali, deu uma disputa boa aí com o, com o, o Vitor, né, no início ali, tentou dar um por fora, não levou, Vitão endureceu o negócio ali, e o, então o Rubinho ganhou, né, o Sinho piquei em segundo, é, o comentário do Gregory, que eu também notei, né, Zonta, na corrida 1, e Rubinho na corrida 2, dois, ex-Fórmula 1, foram os ganhadores desse fim de semana, né, então o Sinho piquei, Bruno Baptista, ele teve Covid, o Bruno, né, se recuperou, então, tá aí já, terceiro, subiu no pódio, Thiago Camilo em quinto, Daniel Serra em sexto, então a Europharma sempre aí, entre os principais, o, o Ricardo tomou uma punição, o Ricardo Maurício tomou uma punição, de 20 segundos, pela saída de boxe com o Thiago Camilo ali, deu problema, então, infelizmente aí, né, o Ricardinho acabou ficando pra trás. O Vitor acabou abandonando por aquele problema lá, né, já citado, e, deixa eu ver aqui, e o César Ramos numa boa, e tava posição aí também, então, acho que os gaúchos aí, tão, tão numa boa, fase, uma boa estreia, né, nessa nova Stock Car, e a gente torce então, pra que eles deslanchem aí, né, estamos na torcida, sempre pelos nossos pilotos aqui, e eu, como já falei, pra mim tá aprovado a nova Stock Car, nova geração, muito bom, gostei, vamos lá, agora vamos dar uma olhada no Brasileiro de Turismo aqui, Brasileiro de Turismo, desculpa, tô com o nome antigo na cabeça aqui, é Stock Light, não é Brasileiro de Turismo, se a coisa voltar aqui, ou eu vou direto aqui, resultados 2020, é, tem que ser aqui em cima igual, Stock Light, Maurício Graciola, dizendo que o César vai dar trabalho pro Camilo, já tá dando, né, aliás, andando pau a pau aí, Cidadeira, tá louco pra tomar um gancho, lá no grupo, tá me sacaneando aqui, sim, não tem mais nada mesmo, a gente sabe, e o Wagner viu que o ex-FUC3, dizendo aí que eu li alguma coisa mesmo do comentário do Vitor, é, sobre temperatura de combustível ter sido problema pra, na, da questão da falha do carro dele, né, vamos ver aqui então, Rafael Reis ganhou as duas na Stock Light, a gente tem aqui então, o Gabriel Robi ficou em quinto na primeira corrida, Arthur Leist, tá aí, o irmão do, do, do Matheus Leist, né, aqui do, de, de Novo Hamburgo, ficou em sétimo, e o Márcio Campos, em, acho que são esses, né, me corrijam se tem mais algum gaúcho que eu não, não, ah, o Lucas Cole, claro, grande Lucas, eu já assessorei o Lucas da Fórmula Júnior, né, já assessorei o Lucas, e o Lucas andou lá na, 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 é, acho que é na, o SF2000 ou aquela, né, é, porta de entrada pra Indy, né, então, esse foi o desempenho dos gaúchos na primeira corrida aqui, e na corrida dois, o Maurício Castor dizendo que o Roupo tirou o leite de pedra, o Seninha achou que a diferença entre as marcas, os Toyotas foram mais rápidos, é, como tudo que é novo, claro, vai ter que haver alguma certa equalização aqui, ajuste ali, né, e realmente os Toyotas mostraram um desempenho mais, um pouco mais, refinado. Então, como eu falei, na segunda também, Rafael Reis foi o vencedor da Stocklight, o Hobbit, terceiro na segunda corrida, muito bem, Gabriel Hobbit, o Arthur Leist em décimo primeiro, o Lucas Cole não completou 75%, deu 13 voltas, ficou em décimo terceiro, e o Márcio Campos em décimo quinto também não completou os 75% pra pontuar. Então tá, é isso aí. Stocklight. Stocklight. E, então, pra finalizar aqui, né, trazer os resultados pra vocês, e aí a gente vai, na sequência, chamar o Seninha. uma aqui em cima, que é mais rápido. Resultados, Hyundai Copa HB20, agora Copa Shell HB20. Nosso guerreiro, Seninha, vamos focar no desempenho dele aí, fez uma excelente quarta posição no vídeo de largada, na triângulo classificatório, e na primeira prova ele acabou em oitavo, e na segunda uma sexta posição. Acho que foi um fim de semana, eu sei que ele não tá muito feliz com o resultado, ele vai falar isso pra nós aqui, mas eu acho que foi muito bem, acho que é uma categoria super competitiva, com os carros muito equilibrados, o piloto só pode mexer em calibragem, é tudo padrão, tem telemetria, tudo certinho, não adianta dizer, ah, não sei o que é culpa do carro, ah, senta aqui, vamos olhar a telemetria, ah, pois é, não tem, ali, tudo equilibrado, tem eletrônica, tem tudo, tá, então não tem desculpa ali, tem que sentar, e, olha aí, falamos em Copa HB20, tá aqui o nosso grande Fabiano Cardoso, né, um dos grandes responsáveis aí, pela parte técnica dos carros, um cubujão aí, nosso Alexandre Highlander, grandes preparadores daqui, né, aliás, a turma da, da, aqui do Rio Grande do Sul, é a maioria, se a gente for, como tu tá aí, tem o, na parte técnica, o, o bujão, o Fabiano, né, e a parte técnica, o que que a Copa HB20 faz? Ela contrata preparadores, né, por aí, de todo o Brasil, e é uma galera do Rio Grande do Sul, que vai e cuida dos carros, tem o cuidado de não deixar um preparador, que tem afinidade com o piloto, entendeu, tem todo esse cuidado na Copa HB20, é muito legal isso, eu vi de perto, isso posso dizer, quando teve no Velo Parque aqui, achei muito bacana, tá, é uma categoria muito séria, isso é, é uma coisa fantástica, no outro bilhinho, nem sempre as coisas são assim, né, mas a HB20 tá, tá de parabéns, porque cuida desses detalhes aí, então muitos preparadores gaúchos estão lá, cuidando dos detalhes do carro, o piloto, ah, calibragem aqui, não sei o que, tem um preparador pra cada dois carros, se não me engano, o Fabiano pode me corrigir, então fantástico a Copa HB20, eu já era fã, continuo fã, acho que o crescimento da categoria, tá, provando isso, e a chegada de uma marca como a Shell, Copa Shell, um nome fortíssimo, também prova isso, né, o Fabiano, o Daniel Keleman, Camila Maluf, lá, toda essa turma aí, também gerencia muito bem a categoria, o Fabiano dizendo que ele seleciona os líderes dos times, que é a maioria aqui do Sul, então ele já faz isso na seleção, até pra não dar falatório, e favorecimento, isso aí também é cuidado, isso é muito importante, bom, então na primeira prova, o sacramento, o sacramento, na primeira prova, a gente teve aqui, a vitória do Bruno Testa, né, e na categoria Super, o Edgar Colamarino, foram os vencedores, e como eu falei, nosso grande ceninha, que tá aí nos assistindo, chegou em oitavo, esse tablet podia ser um pouquinho menos manco, mas tudo bem, ele quebra um galho aqui, prova 2, transmissão pelo YouTube do Acelerados, acho que muito, outro golaço da categoria, é manter a transmissão aberta, no YouTube, pra que todo mundo possa ver, e também tem a Ubansports no domingo, dá uma reprise da prova 1, e a prova 2 ao vivo, isso é uma coisa muito bacana também, assim como a Endurance vai fazer, não vai tirar a internet, vai entrar o Sport TV, a internet continua, Thiago Ribeiro, esse nome é um nome que era da Copa Montana, é um piloto já, com uma certa experiência, o Thiago Ribeiro foi o vencedor, aí, da segunda prova, Cianinha numa excelente sexta posição, e na categoria Super, mais uma do Edgar Colamarino, na categoria Super, o Edgar aí tá, começou muito bem, aí na primeira etapa, mas, o campeonato é longo, é tudo muito equilibrado, não tem nada que esteja decidido, eu não tô conseguindo acompanhar muito o Grisada, depois eu dou uma olhada aqui, quem mais tá, tá comentando, Lucas Edson da Cruz, claro, eu sei, filho do Hard Call também, que era o piloto do Marcas, aí agora tá só gerenciando a carreira do filho, registrar a presença do nosso chefe, Rodrigo Machado aí, presidente do Tomóvel Clube, grande presença também, aí, vamos comentar, também por óbvio, se bem que eu vou dar uma enfatizada na semana que vem, mas eu já vou comentar, que a gente vai ter a abertura, a gente falou em 12 horas aqui, abertura das inscrições, dia 13 de agosto, fica ligado, tá, tá saindo regulamento essa semana, os detalhes, fiquem ligados, as 12 horas estão começando semana que vem, ó, abre o olho, né, quem começa antes tem vontade, então, sem mais delongas, vamos chamar o nosso campeão, nosso parceiro, nosso brother, Luiz, a Copa HB20, sobre a Copa Shell HB20, participação dele lá na semana, fala bonitão, peraí, peraí que eu tô me arrumando pra ver se eu tô bonito, ainda não tô, barbaridade, tá louco, meu amigo, então conta pra nós, a tua experiência aí, nessa primeira etapa, as tuas expectativas, e o que que tu achou do teu fim de semana lá de corrida? Boa noite, primeiramente aí, muito obrigado pelo convite de participar, então, sabe que, sempre quando dá, a gente tá junto aí, aqui a casa é tua, meu velho, esse ano eu optei por fazer parte lá da Copa HB20, porque eu sempre gostei dessa situação de ter os carros tecnicamente tudo igual, então, assim que eu conheci a categoria, ano passado eu fiz algumas etapas, eu andei em Santa Cruz, e fiz uma etapa em São Paulo lá, e eu falei que era ali que eu queria andar, porque é o que a gente tem mais de equipamentos iguais, e aí eu acho que conta o que mais, que é o piloto que acelera mais, então, eu falei, eu prefiro andar lá em vigésimo, e saber que pelo menos o equipamento é igual, e não é o cara que tem mais motor, ou tem mais grana que eu, que tá andando na minha frente, então, eu falei, vou pra lá, e só que, o resultado não foi o que eu esperava, eu cheguei treinando, treinei super bem, todos os treinos, eu fiquei entre os primeiros, e chegou na hora da corrida, não foi, pensa o cara que tá bravo, é eu. Tá muito exigente contigo mesmo, eu acho que o desempenho não foi ruim, acho que, o fato de estar sempre entre os líderes ali, entre os ponteiros, é um bom caminho. Não, mas é que tu não viu o detalhe, olha lá na cronometragem, uma das melhores voltas das duas baterias são minhas. Segunda melhor volta, pô, acho que eu vi teu texto, cara, claro que eu sei. Pô meu, eu era rápido, mas não era constante, e aí eu tava com muita dificuldade em acertar a quarta, acho que eu tava querendo fazer a marcha muito rápido, e aí, é muita vontade, e ela tem uma técnica, não é só fazendo a vontade, e tava, também tava com um pouquinho de dificuldade, tava virando demais o volante, como os carros são muito iguais, eu virava demais o volante, e acabava matando a entrada de reta, e acabava perdendo bastante tempo ali, então eu fazia, quando eu tava mais tranquilo, eu fazia uma volta boa, aí quando chegava a passar alguém, o cara quer passar, quer passar, eu acabava virando demais o volante, os carros são muito iguais, até, tem que dar os parabéns pra toda a parte técnica, lá da Copa Shell HB20, porque, desde o Daniel, até o cara lá que transporta os carros, que abastece, são pessoas incríveis, qualquer coisa que tu pede pra eles, eles dão um jeito, tentam arrumar, e eu cheguei, pra ter uma ideia, eu tava lá, ô meu, no meu carro não tá bom, vamos trocar o câmbio, vamos trocar, se tu acha que não tá bom, vamos trocar, e não era o câmbio, era o piloto, troquei o câmbio, não tinha nada a ver, entendeu? Então, o negócio é, os meca, é tudo, muita gente boa, é tudo, por sorte, a maioria, todo o pessoal gaúcho aqui, acho que 70% é o nosso meca daqui, entendeu? Então, tava todo mundo me dando apoio, tudo lá, e aí chegou na hora da corrida, sumiu o piloto, aí eu fiquei mais brabo ainda. Então, o teu problema agora, vai ter que trabalhar, e aqui? Não, meu, tá bem de boa aqui, na verdade, foi com, queria andar mais que dava, entendeu? Queria ir pra cima, pra cima, depois que lá vira a vera de largar em quarto, aí como eu errei a largada, o carro da frente deu uma tiradinha de pé, eu tive que recolher e reduzir, quando eu reduzi, passou o pilotão, e aí eu comecei a errar tal da quarta, errar tal da quarta, e aí parecia que ela não entrava em giro alto, aí eu optei, então, em trocar com giro mais baixo, ela entrava aí tranquilo, só que não tinha rendimento pra passar ninguém, entendeu? Então eu optei por concluir a prova, fazer uns pontinhos, e pra pensar no campeonato, e aí na segunda bateria, que eu achei que eu ia vir pra cima, que os caras estavam com peso, que eu ia assombrar, que eu ia passar todo mundo, que eu ia ganhar isolado, não veio também, aí, aí, aí deprimiu o piloto, mas é a sorte que daqui a 20 dias tem de novo. Boa, tá, então me conta o seguinte, me conta então, como é que foi assim, essa volta do automobilismo, frente a todos esses protocolos, frente a pandemia, como é que foi lá, foi tranquilo, ou está sendo difícil, assim, a logística das coisas, como é que está funcionando isso aí? A logística ficou bem complicado, assim, por tu não ter o público junto, mas o trabalho que foi feito lá pela Mais Brasil, que é organização junto com a Copa Shell, a HB20, que organiza, o protocolo é muito rígido, entendeu? Não entra ninguém no autódromo, é todo mundo com documentação, com exame médico, com exame Covid, tudo, ô meu, pensa tudo, é máscara, é um monte de cara, tu tira o... Máscara, protetor facial, aquele treco horrível lá, que tu tem que estar usando, meu Deus, põe coisa mais chata, o cara já estava bravo, tu imagina bravo, com dor de cabeça. É mais fácil ficar de capacete de balaclava de uma vez, que não tira. Não, e estava um calor, um calor, um calor lá. Ah, isso é o complicador, é verdade. A máscara, quando calor é... E aí os caras, ô meu, a máscara, a máscara, ô meu, eu tirava, parecia que os caras estavam me perseguindo, eu tirava o negócio e um segundo, o protetor, protetor, o cara já fazia assim pra mim, e eu já fazia assim pra ele de volta. Loucura total, né? Mas, eu tenho que dar os parabéns aí pra toda a organização, porque foi muito bem feito todo esse plano de segurança, até pra demonstrar pras outras pessoas que tem que se cuidar, então, pode ter certeza que lá era um dos locais mais seguros que tinha, em Goiânia, era o autódromo, porque todas as pessoas que estavam lá dentro, tinham exame que não tinha, e mesmo assim, era todo mundo com todos os itens de segurança, pra não ter perigo, e também as pessoas não ficarem falando, ah, os caras estão lá correndo de carro, e estão sem proteção. Não, nós fizemos um evento sério, um evento praticamente só pra televisão, e pras redes sociais, mas seguimos todo um protocolo de segurança, pra poder a gente continuar tendo nossos eventos, que a gente acha que tem muitas pessoas que dependem do nosso esporte, não é só o piloto que tá indo lá pra correr, a gente tem todos os mecânicos, tem toda a H-Racing, que na verdade ela é uma empresa, ela precisa ter rendimento, ela tem funcionário, tem que ter o cara que bate a foto, o cara que faz a mídia social, o cara que cuida dos motores, entendeu? É muitas pessoas envolvidas, então a gente tem que seguir esse protocolo aí, pra poder continuar tendo as provas a nível nacional, e aí também tentar logo voltar com as nossas provas regionais aqui, seguindo esse mesmo protocolo, mesmo não sendo a melhor forma de voltar, é uma forma de a gente poder estar correndo, e mudando o nosso esporte. Na verdade vai ser a nova, nova, chata realidade que a gente vai ter, pelo menos por um período ainda, eu acho que a gente vai ter que seguir esse protocolo, não só no automobilismo, acho que em todos os esportes aí, pra gente poder ter continuidade, e poder estar participando das atividades físicas aí. Esse é o tal do novo normal, que o pessoal tá falando, né? É, tá bem complicado, mas não é ó, a minha opinião, sabe que eu sou raiz, né? É muito ruim, pá! Tudo é chato. Ô meu, imagina pra ti no banheiro, com aquele treco, tudo é ruim, pra comer, ou comer, a comida era distanciamento social, não tinha nem mesa, nem cadeira, a gente sentava, um do longe do outro, sentadinho, com coxinha assim, comendo, com a viandinha, tu ia lá, selecionava o que tu queria, pegava tua marmita, sentava no chão, todo mundo, ô meu, não era o Seninho, era o Rubinho, num canto, olhava o Thiago Camilo, no outro, o Meca do lado ali, dois, três metros, sentadinho no chão, meu, no chão. Todos iguais nessa hora, não tem, não tem conversa. Se tu quer, é assim, então, meu, e todo mundo respeitando, pra poder a gente continuar tendo os eventos. Boa, legal. Não, mas é isso aí, acho que é o caminho, né? Acho que a gente tem que, pra manter as coisas vivas, né? Pra não deixar que tudo morra, a gente precisa passar por esse período complicado, né? De todas as coisas aí, né? Fazer exame, a gente sabe que o exame tem que ser repetido, antes de cada etapa, enfim. Sabe que é o incômodo, né? O tal do troço que enfia lá dentro, assim, né? Eu não fiz ainda não. Cara, não faz, se tu puder, não faz. Ô, pensa a caneta, ela vai lá. O agulho vai no, no, no cérebro. Eu não sei, eu não sei aonde que entra, mas o negócio é gigante, meu. Ô meu, e a mulher que foi fazer em mim, o negócio era gigante, ela pegou e fez assim ainda depois. Quando ela fez assim, cara, arrepiou a coluna, meu. O negócio era gigante. E os livros. E ela disse assim, ah, eu ganhei um pouquinho, mas tá tudo certo, é normal, ela disse, beleza. Não é bem dor, né? É um incômodo muito forte, na verdade, não. Chega a ser dor, dor. Não, na verdade, ele não dói na hora, ele dói depois, que fica coçando, mas tem um negócio. Pela... É. Que maravilha, que beleza. Bom, Ceni, então, considerações finais aí, que eu vou seguir o bairro, vou chamar o Neandrade na sequência aí, pra falar do Endurance. Não, só tenho que agradecer a todo mundo aí, recebi muita mensagem de apoio, de todo mundo aí, não consegui nem, eu nem respondi todas, porque eu fiquei mega bravo, né, meu, só dei um coraçãozinho ali, pra... Ficou pra bom. Mas, não, não foi muito legal, não, meu resultado aí, esperava bem mais. Agradecer o convite aí, também gostaria de agradecer aos meus patrocinadores, também ao governo do estado, Rio Grande do Sul, que através da lei, incentiva o esporte, consegue viabilizar a minha participação nos campeonatos, tanto na HB20, quanto da Turismo Nacional, aí que a gente vai começar dia 8, a corrida lá em Londrina. Olha, respondendo o Evandro, que perguntou da Turismo Nacional aí. É, eu aproveitei ali, por isso que eu falei pra ele, então, a gente volta e faz a inauguração da TN, lá em Londrina, vamos correr eu e o Rabelo, num carro, e o Fernando Júnior e o Sandoval, um no outro. Então, agradecer então a MA, TV Sul e a Chuk, que são meus patrocinadores, através dessa lei, e agradecer o convite aí, de ter participado do programa contigo aí. Gol G7, com o motor E A211, é isso? Isso aí. Tá muito desenvolvimento, essa semana vão estar treinando em Tarumã, aí para ver se ficamos prontos para a competição. Maravilha. Seninha, brigadão, meu velho, pela disposição aí, sabe que tu tá de casa, sempre que quiser, só chamar. Me chama que eu tô na área. Valeu, meu velho. Valeu, meu velho. Abraço. Falou. Então tá, tá aí o nosso grande Luiz Sena Júnior, vulgo Seninha. Então, já viram, né? Que já deu para ter uma ideia do que é essa, esse tal do novo normal. faz caramba essa expressão também aí. Mas é a verdade, né? Eu, óbvio que eu tenho a mais absoluta certeza, esse novo normal não pode ser permanente, né? A vida vai ter que continuar e vai ter que ser já uma solução, né? Claro que isso vai, talvez demore um pouco, mas, enfim, hoje a realidade é essa, a gente não tem, querendo, gostando ou não, é isso ou nada, né? O Cleber Riboni quer saber transmissão, sim, atriz nacional é pelo YouTube e Facebook, tem a transmissão lá. Geralmente é o Osiris Nadal, nosso grande cabeludo amigo, igual a mim, e o Dave Criss, lá, que são os caras que metem os peitos na transmissão lá. Deixa eu dar uma recuperada no que a galera falou aqui, sacaneando o Seninho, dizendo que o problema é do banco e o volante. O Levan dizendo que ele escalou bem o pelotão ali na segunda, ultrapassou o Bragantini. É, meu, pô, o Seninho tá, ele tá se cobrando bastante, né? Eu entendo, eu sei que ele é um cara extremamente competitivo e exigente com ele mesmo, mas olha, pô, tem fera, pô, o Arturo Bragantini é considerado, o Arturo não, o André, né? Eu sempre confundo o Arturo, é o tio dele, grande também, o cara que conhecia, pessoalmente lá em São Paulo, outra lenda aí, mas o André Bragantini é considerado um dos melhores projecitação dianteira do Brasil, né? O cara tem história. Então não é bem assim, ele ficou na frente do cara. Né? Mas ele tá certo, faz parte, a autocobrança, faz parte da evolução, né? O Vidro Chum tinha perguntado, já respondi no início, mas respondo de novo, sim, vou correr às 12 horas, meu plano é, eu não sei nada o que eu vou fazer esse ano, mas 12 horas é uma coisa que eu tenho certeza que eu vou estar na pista. Bom, vamos seguir então, que eu já, acho que já recuperei aqui, ó, ó, o Regi Silva, lá de Curitiba, blog do Regi, um grande abraço, meu amigo, dizendo que coisa chata é esse negócio de novo normal, é, é chato mesmo, concordo contigo, tanto o novo normal em si, quanto essa expressão. Bueno, bom, então vamos seguindo nossa pauta aqui. Vou chamar o Né, porque eu sei que as novas, eles têm live, então já vou chamar o Né aqui, para não atrasar ele. Endurance Brasil, também, finalmente, outro campeonato sensacional, que a gente vai ter a voltar aí, ter a começar a temporada. Graças a Deus, então, belíssimo campeonato, sou fã, acompanhei o nascimento da categoria aqui no Rio Grande do Sul, e hoje é uma categoria nacional, que está trazendo grandes pilotos, pilotos profissionais para o grid, e naves de, da mais alta, mais alto nível. Né Andrade? Um abraço, meu amigo, tudo bem por aí? Beleza? Tudo certo? Me conta então, já está na correria aí, estou sabendo que, o bicho está pegando por aí. Acabei de liberar a carreta, saiu agora, faz 20 minutos que a carreta siga a viagem, porque a carreta tem que entrar amanhã, até 11 da noite, lá no autódromo, É corrido. Para quarta de manhã, às 10 horas, começar os testes, de todo mundo, que a endurance você vai fazer diferente. Vamos fazer coletivo lá na hora? É, vai ser montado um laboratório, na entrada do box lá, e lá vai ser feito dois testes, de picar o dedo, e o de botar, o que o Seninha gostou aí, de botar o cotonete no nariz aquele. É, pois é. Para todo mundo. Não tem, não tem, não tem choro. É, vamos ver como é que vai ser, vamos arrelar, que vai dar tudo certo. Estamos com muita expectativa aí, para voltar as carreiras, né? Quais são os carros da MC Tubarão, que estão indo lá para a Interlagos? Esse ano vai o AJR 5, e a BMW da Aerobike. Boa. Então, estamos com um trio bem legal aí. Quais são os pilotos aí, de cada carro? Vai o AJR, o Tiel, o Júlio, e agora o Paulo Souza. e na BMW, Henry Visconde, Felipe Steyer e Cezinha Ramos. Olha aí, grande nome aí. Tá legal, tá legal. O cara mandou bem pra caramba lá, na estoque. Cezinha, Cezinha surpreendeu, acho que vai ser um grande ano para ele. Tem tudo para, para dar certo. Gente finíssima, guri de primeiríssima qualidade, em todos os sentidos. Então, estamos muito felizes com, com ele na equipe aí. Sabe, ajudou, treinou, treinou bastante com nós, já no carro. O carro evoluiu muito, do ano passado para esse ano. Legal. A BMW foi feita uma reforma geral no carro. Para ter uma ideia, foi jateado todo o monobloco, e remontado o carro do zero. É, eu vi esse monobloco totalmente desmontado. Olha, foi impressionante, a reforma que foi feita no carro. Então, tipo assim, para não ter dúvida nenhuma. Tudo do zero. Não tem uma braçadeira plástica que seja velha. Ou seja, é um carro novo praticamente. É um carro novo, é um carro novo, e deu retorno, né? Tipo assim, a gente treinou no Veloparque. O carro do ano passado para cá melhorou dois segundos. Poxa, bastante. Tem mais umas outras evoluções que a gente colocou. Então, estamos com muita expectativa. Viramos, a gente virou, perto do tempo da Poli, o ano passado, no Veloparque, com o carro, com a minha categoria. Eu acho que a GT4 é uma das categorias mais disputadas desse ano, né? É osso. Nós temos ali, acho que dez carros inscritos na GT4, e oito deles, acho que tem piloto profissional no esquema. É, tem as Gineta, tem as Mercedes, GT4 só, são carros top ali, não é fácil a coisa. McLaren. McLaren, porra, grande novo. É isso que eu ia te perguntar, o que a gente pode trazer aí, tu lembra de cabeça, de novidades para essa temporada de carros e pilotos aí? Ah, de carro novo é a McLaren que entrou, né? Então, protótipo, não teve assim, grande nada de mudança expressiva. E eu acho que, ali, os grandes pilotos, tem a McLaren, então, estão os caras legais, o Atila Abreu, da de Mercedes, entendeu? Nos treinos em Curitiba, foi um dos mais rápidos que andou lá, né? Ele, o Del Sanchez. Porra! Então, Atila Abreu, César Ramos, Renan Guerra, tem uma briga boa aí. Só fé, só fé. Sabe, então... É, legal, bacana. Estamos bem esperançoso. E o AJR, a gente nunca treinou tanto com o carro. Legal, tem acompanhado aí, tá forte mesmo o treino. a gente fez sete treinos com o carro. Poxa, bastante. Então, testamos muita coisa, revisamos muita coisa, sabe? Estamos com grandes expectativas, o carro tá muito bom, muito constante, o trio tá muito legal, o trio tá muito... Isso é importante também. Sabe? O nosso trio é parelho, parelho, parelho. Sabe? É legal mesmo. Então, cara, é rezar que vai dar tudo certo e vamos lá se divertir, né? É, isso pra endurança é muito importante, né? Um time muito de esparelho não tem constância pra chegar no bom resultado, né? É. Então, isso a gente gostou muito esse ano. Os pilotos vieram treinar, o Paulo Souza veio de São Paulo pra cá pra treinar, sabe? Treinou bastante, gostou do carro. O mais importante é os pilotos se sentirem confortáveis com o carro. Confortável e rápido. Às vezes ele é rápido, mas é inconstante. Ele consegue, mas não sempre. O carro é difícil, o carro tá a isco, sabe? Não. Eles conseguem virar constantemente. Sabe? Então, acho que é isso que é o grande lance desse ano aí. O regulamento mudou um pouco, as regras, os tanques diminuíram, sabe? O peso aumentou um pouquinho. Então, acho que vai ser tipo a stock car, vai mudar um pouco as figuras, eu acho. Legal, legal. Dá um pouco a dinâmica da coisa. Vai mudar, as peças do Domino, vai se alterar um pouquinho, eu acho. Em todos os sentidos e categorias ali, né? Tá. Na GT3, na categoria GT3, a gente não tem os mesmos carros, né? Não vamos ter nenhuma novidade. Sim. Parece que o Chico Longo vai de Lamborghini, vai começar o ano com o Lamborghini, pelo menos. Com a Huracan, aquela que ele corria antes? É. Legal. Então, o Huracan, vai Figueroa, o Porsche novo, ah, o Porsche novo é uma grande expectativa, né? Ah, o Porsche é modelo novo, verdade. O Porsche novo, né? Ainda o motor traseiro, né? Não é o motor central, não é? É, o pessoal tem dúvida, o motor central não vem, não vão vender. O motor central vende para cliente quando a fábrica fazer um carro novo. Entendeu? Quando aquele for superado. Se a fábrica não usar mais daquilo, ela vende. Então, o motor central existe, se não me engano, seis carros fabricados só hoje. Ah, um pouquinho menos. É, anda quatro, anda dois ou quatro em Estados Unidos, e uns quatro na Europa lá. Mas é quase o mesmo carro. Le Mans andam os mesmos, entendeu? Sim. Mas esse carro novo já é um grande avanço. Dizem que melhorou, melhorou mais ou menos mais de meio segundo, em média de tempo, assim, do outro carro. Acho que tem tudo para ser uma corrida fantástica. acho que deu 40 carros confirmados. Legal. A Endurance foi o único campeonato que cresceu com a pandemia. Boa. Nel, eu vou encerrar aqui, já te chamo, tá? Então, encerrou o nosso tempo aqui, peraí. Tá, já te chamo. Só um pouquinho. Uenas, você estava falando aqui, eu sugerei a gente perguntar, previsão de grid, qual é mesmo para essa etapa? 40 carros, Poxa vida, 40. Acho que é o maior grid desde que começou a ser Endurance Brasil, né? Não sei se tinha chegado a 40. Deu 42, deu 42 já lá. Mas é um belíssimo grid, né? Acho que o nosso limite hoje pela CBA é 42 carros. Uhum, legal. Já está quase no, 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 no limite aí. Tá, então, vou deixar para tu contar, o pessoal da pergunta dele, o senhor Mota está perguntando, o pessoal está perguntando a transmissão ao vivo. Como é que vai funcionar esse ano? Continua tudo igual pela internet, né? O nosso, nas nossas meias, mídias sociais ali, com o Jefferson Kern, tudo igual, tudo certo. Ajuda nas reportagens, o Júlio Interna, que vai ser o, acho que é, o Quentarista, e ainda vai ter a transmissão do Sport TV 2 ao vivo às 11h30 da manhã. Mas daí com a equipe do Sport TV, né? A gente não sabe quem serão os narradores. Sim. Vai ser na íntegra no Sport TV? Hã? Vai ser na íntegra a transmissão do Sport TV? Na íntegra, três horas. Pô, que bacana, hein, cara? Muito legal isso aí. Um canal por assinatura abrir quatro horas é uma conquista e tanto. É, a gente pegou uma, tipo assim, a gente tá num vácuo ali, né? No sábado, meio-dia, não tem nada, né? É, um horário bom também. Não tem nada. Então, acho que ficou legal pra todo mundo. Acho que é uma coisa nova pra eles também. É pra medir, né, o que vai acontecer. Claro, claro, com certeza. Mas eu tenho certeza que a corrida vai ser fantástica. Não tenha dúvida com o nível que tá hoje. Sabe, é pega, é briga em todas as categorias. Com certeza, exatamente. YouTube, o pessoal perguntou, YouTube continua tudo igual, tá? YouTube da Endurance Brasil, Facebook da Endurance Brasil, Facebook, tudo. Continua tudo igual. Já sabe quem vai ser a cronometragem lá? É a Cronomap? É a Aldo, é a Cronomap, sim. É o Aldo, boa. É, a gente vai estar sozinho no autódromo, não vai estar junto com o Paulista com ninguém, né? O evento é só da Endurance dessa vez. O evento é só da Endurance, só da Endurance. Bacana, boa. Bastante tempo de pista também, então, aí. O protocolo, o protocolo tá bem, bem complexo, bem, muito cuidado de tudo. Então, tem, tem, tem tudo pra dar certo também. Vai ser legal, o espetáculo vai ser feito aí. Bacana. Bom, né? Então, vou te liberar aí, deixa o convite pra vocês. Agora, 21 horas, o perfil do MC Tubarão vai estar transmitindo, aí, vou fazer um preparativo, aí, mostrando, finalizando os preparativos pro Endurance, fiquem todos ligados aí pra assistir daqui a pouquinho. E o Jefferson, vamos lá bater um papo lá falando aí o que que vai acontecer esse final de semana, os novos projetos da nossa equipe aí, os carros que a gente tá fazendo ali, né? Bacana, bacana. O BMW, então, vai dar pra bater um papo legal ali. Show de bola, eu vou encerrar aqui, vou comer um negócio rapidão, já vou ficar ligado com vocês, então. Valeu. Agradeço a participação. Valeu, né, Andrade? Obrigado, Dama Velho, grande abraço. Até mais. Grande participação aí, né, Andrade, MC Tubarão, grande equipe e grande nome da organização do Endurance Brasil também, né, a gente nunca pode deixar de esquecer que o Endurance Brasil nasceu aqui no Rio Grande do Sul, né, é uma categoria gaúcha que atingiu um nível regional que alçou-se a nível nacional e acabou atraindo as maiores, as grandes equipes e pilotos. Hoje a gente tem um nível que é uma categoria, olha, tá chegando no nível do meu estoque, claro, a estoque tem muita história, né, tem muita mídia, tem muito mais orçamento, mas eu digo que em nível técnico eu diria que está chegando lá, tá, tá num caminho bem legal, bem legal. Deixa eu abrir uma aqui então agora, então Endurance Brasil, todo mundo ligado, sábado, tá, todo mundo ligadinho aí na transmissão do Endurance Brasil. Deixa eu achar aqui o que eu quero, eu vou no grupo da Gold Classique e eu quero passar para vocês as informações do vídeo. O Luke não está aqui, poderia chamar ele? Vamos ver se eu consigo chamar o Luke aqui. Enquanto isso eu vou abrindo o grupo da Gold Classique também, então outra grande categoria fazendo corrida esse fim de semana que é a Gold Classique, que a gente pode considerar obviamente entre aspas, bem entre aspas, tá, porque não é um campeonato, são provas festivas e espraiadas, mas a Gold Classique hoje é uma coisa muito parecida com um brasileiro de Classique, tá, por quê? Porque simplesmente vem gente de todo o Brasil andar, vem, vai, enfim, dependendo de onde a gente está, né, então a Gold está num nível assim muito bacana, já nasceu o sucesso, o que é muito difícil, né, o pessoal abraçou, né, a gente tem, pô, Interlagos ali, a gente tinha, eu quero achar o grid aqui, a gente tinha Interlagos lá, pilotos e carros do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, acho que eu, não sei se tinha alguém do Rio, tinha Minas Gerais, tinha Ceará, vocês terem uma ideia, Classique, né, nesse nível aí, então a categoria que já nasceu o sucesso, teve uma, já com transmissão top, nível Stock Car, nível Endurance, a Gold Classique, né, transmissão, geração by Master TV, então tudo isso aí, é, mostra que a categoria já nasceu grande, e, poxa vida, só porque eu quero, quando eu quero achar as coisas, eu não consigo, a categoria já nasceu grande, e, um patamar bem legal, né, bem competitivo, sempre tem uns pegas muito bons aí, na, aqui, achei o grid, haha, sempre tem um patamar muito legal, deixa eu ver aqui, eu tenho que somar aqui para ver, esse grid, 32 carros, a gente tem então, grid da Gold Classique para Cascavel, nesse fim de semana, vai ser uma etapa da GT Sprint Race, né, a Sprint Race, que agora está com uma carroceria fantástica, a categoria do Thiago Marques, tá, categoria independente, que tem um nível muito legal também, esses carros, para quem não sabe o que é Sprint Race, são os chassis da antiga Super Clio, que ele foi modernizando, botou motor V6, é um motor forte, quase 200 cavalos, é, 260, acho, é um motor da GM Captiva, V6, esse carro, então, agora foi feito em uma bolha espetacular, uma bolha que imita Mustang, parece aqueles carros da Nasca, de uma das categorias da Nasca nos Estados Unidos, que é a Nasca, ah, eu não lembro qual da era, porque eu não sou um seguidor da Nasca, mas o, a gente tem, então, a, essa Sprint Race, que está uma categoria fantástica, e vai ser, vai dividir o fim de semana de corrida com uma Gold Classique, vai ter uma programação bem extensa, a gente vai ter transmissão, então, pelas redes sociais da Gold Classique, aí, não sei em qual canal vai ser exatamente, depois eu informo para vocês, mas vai ter, como sempre, transmissão ao vivo, não, não, o Leovaldo não está, tá, nessa etapa ele não está, ou não vi aqui, não, não está, complicou um pouco, né pessoal, eu gostaria muito, eu estava pensando em ir em uma das etapas, eu estava pensando em ir, se fosse ter, a gente acha que não vai, não sei se vai ter esse ano junto com a Cascavel de Ouro, não está bem decidido ainda, a gente não sabe, então, eu gostaria de ir na Gold Classique esse ano, mas esse ano já, botei na minha cabeça que o negócio é fim do ano, né, deixei tudo lá para, para o nosso Classic Challenge, né, preliminar das 12 horas e 12 horas de estar no Mãe, esse ano, já que estamos aí, entrando em agosto, ou seja, quase no fim do ano, esse encaminho do fim do ano, eu particularmente, né, o meu plano é esse, ah, não sei, dá uma loucura, eu corro, mas não, a princípio, devo ir para o fim do ano mesmo, só, ficar treinando, né, a Brasalto está com, a Brasalto está com o carro aí, 95% pronto, se não for mais, né, então, é, essa é a minha ideia, Gold esse ano, acho que não vai rolar para mim, o Clayton pretende isso, tiveram com as Caviel de Ouro, e tem em janeiro, uma Gold com as Mil Milhas Interlagos, é, considerando que a gente, renova lá, para o fim do ano, né, e a carteira vale para 2021, daqui a pouco, o cara se assanha, e dá uma banda nas Mil Milhas lá, uma má ideia, mas vamos estudar, bom, então a gente tem aqui, vou passar para, ah, não tem o nome dos carros aqui, uma pena, só tem o nome dos pilotos, mas a gente tem o Danilo Casarini, com, provavelmente, a Puma, né, aquela Puma, sensacional, Marquinhos Teodoro, o Furco, eu acho, Gold Speed, Caio Lacerda, acho que vai de Aldir, dessa vez, o Caio, estávamos assistindo aqui, o Caio Lacerda, ele tem aquele Gol Foguete, que não muda muito aquele carro, Alex Pimenta e Rodrigo Pimenta, né, Dimas Pimenta 1 e Dimas Pimenta 2, pô, Dimep, família Dimep, clássica nas pistas, dona de uma das maiores, fabricantes de relógios ponto, e afins, né, tecnologia de acesso, enfim, Álvaro Vilhenes, filho Parciello, Mauro Kerne, a caixa Puma fantástica que ele tem, Thiago Pérez na Gold Speed, Cleveland Soares Jr., não sei o que carro é, o Denisio Casarini, aquela Interlagos fantástica, Alex Moraes, Reinaldo Cangueiro, com Lotus Spirit, um Faros, aquele que é, imita lá, uma réplica do Lotus Spirit, Giovanna Almeida, ah, o Giovanna Almeida tem um Passat rapidíssimo aí, se eu não estou me enganando, não sei se é o carro que ele vai, o Iki Nodari, nosso conhecido aqui, já dou na classica aqui, vai com Passat, não é Passat com Urno, é fieteiro, estou jogando o cara de Passat, ele vai me matar, Hamilton Morris, tem um Chevette lindo, um Chevette mais lindo, o Cleveland Soares, aquele que tio Marea, é quem eu estou pensando, se o Clayton pode me ajudar aí, Margos Felipe, ele vai com aquele Maverick vermelho, eu acho, aquele carro é fantástico, ele teve que ir correndo com a gente, na Indorância uma vez, William Shahini, Paulo Loco, grande figura, não sei se ele vai com o Aldi, acho que ele vai com o Aldi, ele não vai mais com aquela, com o Heavy, porque aquele carro bateu, Interlacs, é um carro histórico, aquele protótipo, Miguel Bel, Matheus Beccali, Miguel Bel, com o Avalone, será, acho que é com o Avalone, né, ó, o Cleaver, um pouco bacana, não sabia que ele, que ele estava, ele estava já como piloto, que bacana, ele sabia que se que, eu achei que era quem eu estava pensando, Flávio Massuia, Mocir Figueira, nome nosso aqui, de Fusca, Jorge Machado, também é daqui, acho que vai com aquela saboneteira, né, lá do Finote, Carlos Guizo, mais um nome nosso da Copa Fusca aqui, né, Renato Cirilo, Fábio Tokunaga, que é um gol, esse eu lembro, Marcelo Caires, Leandro Caires, Rafael Schulli, vai com o Aldi também, mas ele tem uma Puma, P.H. Costa, é um Voyage lindo, preto, Carlos Estício, Carlão, nosso conhecido aqui também, com o Scorch, Humberto Guerra Júnior, com a réplica de Porsche, né, então esse é o grid da Gold Classic aí, depois eu passo a sorais para vocês, tá, então legal, bom saber que o Cleveland está andando, daqui a pouco ele vai andar com a gente aqui, bacana, o Cleveland vai ganhar uma vez uma promoção, ele e o André Reck ganharam uma promoção, para andar no áudio da MC Tubarão, se não me engano, na carona, ganharam aqui no blog, legal, bacana, bom, então é isso aí, acho que, pô, falamos bastante aí, uma hora aí, cacetado aqui, uma hora e pouco, deve estar com uma hora e dez, uma hora e quinze aí de programa, né, ficamos cortados ao meio pelo Instagram, está, grande descortesia, Instagram, como é que eu acho que é, deixa eu brigar, uma hora, tu encerrar tua live, iniciar de novo, o Barcelos H, grande abraço para ti aí, Douglas, você precisa de uma verique, não, uma verique do Levaldo não vai, nessa aqui ele não vai, o Gregor, ele está nos lembrando de doze horas de Iguaporé em fevereiro, bah, mas aí vocês querem me quebrar minhas finanças, puxa vida, doze horas de Iguaporé, a ideia é, 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 protótipo, aquele velho vale tudo, né, então, boa, legal, vai ser bacana, vamos trabalhar para essa prova da grid, vai ser muito legal também, e não vai ter competição com as doze de Itanoã, porque as doze de Itanoã agora é outro formato, né, então, todos os outros carros que estão, vai ver se tem grid mesmo, para fazer uma doze horas, tomara que tenha, vai ser show, a gente ter dois formatos aí de doze horas, vai ser maravilhoso, eu estou com uma saudade de Iguaporé, e olha que eu fui lá em fevereiro, a gente teve até hoje uma única corrida no Rio Grande do Sul em 2020, foi Summer Race, Iguaporé e Summer Race, em fevereiro, dei um tempo na praia, e fui lá, fui o safety car na prova, faltou o piloto do safety, não tinha piloto, deixa para mim que eu vou me divertir na pista sendo safety car, então, foi legal, mas estou com saudade de Iguaporé, em fevereiro, a gente sempre vai em tudo que tem Iguaporé lá, nessa altura do ano, eu já teria ido no mínimo umas três vezes a Iguaporé, fora a Summer, então, vontade de Iguaporé não falta, tomara que logo ele bene as coisas aí, para, o Brasil está sugerindo, brasileiro de classique, o problema é o seguinte, para a gente fazer um brasileiro de classique, a gente entra em taxas de categoria nacional, devido a essa CBA, blá, 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 um monte de coisa, deixa a Gold como está, que por enquanto está bom, não precisa ser um campeonato, o que vale é a diversão, e a Gold é uma categoria fantástica, o Luke não respondeu, está ocupado, está na correria, então, fica eu mesmo aqui, passando as informações da Gold Classic para vocês, bom, então é isso aí, agradeço muito, a gente foi maravilhosa, a gente passamos de 30 em vários momentos, e voltamos com bastante, quando a gente corta, a gente desiste, não olha mais, não sai do Instagram, e voltou, então vamos ver, vamos avaliar nossa plataforma, tentar, aqui hoje tem muito assunto acumulado, tentar deixar em uma hora o programa, para não quebrar o meio, fica meio estranho, porque agora eu criei uma série, ali no NIC TV, criei uma série, blog do Passatão no ar, então vai ficar tudo arquivado ali, agora vai ficar parte 2, então quem não viu, vai poder também assistir, a gente vai colocar também, nas nossas redes sociais, o link, para o pessoal que não assistiu, poder ver a versão gravada, então é isso aí, falamos sobre o que aconteceu, nesse fim de semana, estamos projetando, o próximo com, Gold Classic e Endurance, e, então voltamos semana que vem, não sei que dia certinho, vou fazer, talvez faça na segunda mesmo, vamos ver, talvez faça na segunda mesmo, e está para repercutir, a prova do Endurance Brasil, e também, da Gold Classic, Então é isso gurizada, blog do Passatão no ar, mais uma edição, fica por aqui, e volta semana que vem, nesse meio tempo, não esqueçam, é pé, sempre lá no porão, valeu gurizada, até a próxima.